E a nossa equipe da TV Difusora está aqui na rua Ina Araújo, aqui no bairro Trisidela. Nesse exato momento, a equipe da Força Tática, juntamente aqui com o Esquadrão AG, atendendo aqui essa ocorrência, a informação que estão atrás aí do popó, que teria entrado aí na igreja, teria arrombado a igreja e furtado o popó, que já é conhecido aí da polícia. E a nossa equipe acompanhando toda essa situação aqui, já na noite dessa terça-feira, aqui no bairro Trisidela. Essa aqui é a residência, que o popó se encontra. E a nossa equipe está acompanhando aqui o momento, que a polícia chega aqui no local, o Esquadrão Águia, juntamente aí com a Força Tática. E muita gente acompanhando essa ocorrência aqui na rua Ina Araújo, aqui no bairro Trisidela. E a nossa equipe acompanhando tudo de perto, já na noite dessa terça-feira. E olha só ali a movimentação das pessoas aí, muita gente aqui acompanhando essa ocorrência. Policiais militares saindo aqui de dentro da residência, aonde aqui estão no intuito de capturar aí o popó, velho conhecido da polícia militar. O popó que teria arrombado uma igreja e teria furtado alguns objetos e produtos de uma igreja aqui no bairro da Trisidela. Essa aqui é a residência que o popó mora, como vocês estão acompanhando. Praticamente tudo abandonado aí dentro dessa residência aí do popó. Há uma informação aí que ele teria caído aí no rio Mearim no intuito de fugir da polícia. Mas está todos aqui os policiais envolvidos. Está aqui a Força Tática, o Esquadrão Águia, tudo aqui na rua Ina Araújo, no intuito aí de capturar o popó. Olha só o momento ali com os policiais do Esquadrão Águia. Vamos acompanhando aqui, saindo aqui já, recebendo aqui informações para tentar capturar aí o popó. A gente ainda está averiguando toda a situação. A informação que a gente recebeu é que um rapaz de Alcunha, Popó, ele estava aqui dentro dessa casa recebendo algumas agressões e a gente está averiguando o que está acontecendo. Ele é suspeito de ter arrombado uma igreja também, né, tenente? A polícia militar recebeu essa informação? Não, a gente ainda não recebeu essa informação. Ele foi procurado aí, tenente? Não, a gente está procurando ainda. Teria caído aí no rio Mearim? Isso que a gente está vendo, tá bom? As buscas vão continuar atrás do popó. Vai continuar. Certo, aí a tenente Barli, dando informações aqui para a nossa equipe. Agora a força tática vai cair em campo, no intuito aí de capturar o popó aqui no bairro Trisidé, lá na noite dessa terça-feira. E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora. E aí E aí E aí Tchau, tchau.